Olha, você vê que falar e chegar a uma conclusão em palavras faz você entender o que está acontecendo. E aí pessoal, eu sou o Yuri e esse é mais um vlog que eu não sei o nome. É um vlog sem nome. Por que toda vez que o amigo da câmera começa barulhos? E eu nunca sei se o barulho está sendo captado pelo celular ou não. Será que eu sigo ou vai ser chato eu ficar falando no meio do avião? Eu já falei todo esse raciocínio e o barulho ainda está aqui. Acho que essa é a proposta de vlog. Uma fotografia da minha cabeça e dos meus pensamentos no momento. E mais um avião está passando para poder quebrar esse clima. Mais de um ano e meio atrás, a gente estava sendo forçado a ficar em quarentena por uma questão coletiva de saúde. A gente foi entendendo o que é isso ao longo do processo. Hoje eu sou muito mais consciente da importância de você tomar uma vacina. É uma decisão coletiva. Você faz isso por você, mas pelas pessoas também ao seu redor. Anião. Nossa, a gente já nem mora na Zona Sul. Porque a Zona Sul tem aeroporto, né? Aqui nem tem. Eu trabalho numa parte administrativa de um hospital. E eu já fui vacinada. Eu tive essa prioridade por trabalhar num lugar onde a incidência do vírus poderia ser grande. E também porque eu não tive essa opção de parar, né? Um hospital não para. É exatamente lá onde tudo precisa estar funcionando melhor do que o normal. Mas, em minha defesa, o resto eu parei. Eu fazia academia, vida social não tive mais. Parei tudo. Eu fui do trabalho pra casa, da casa pro trabalho e ainda fiz horários bem alternativos pra poder ficar o mínimo possível fora. Me resguardei o máximo possível. E eu sei que daqui a pouco... É um daqui a pouco que vai demorar ainda um tempinho. Mas digamos que já tá chegando. E aí só depois disso eu vou começar a cogitar em retomar aos poucos algumas coisas que eu fazia. Algumas coisas que eu preciso fazer. E aí que tá a minha cabeça que ela já vai direto pra esse lugar. Parece que o tempo passou e eu não percebi. Na iminência de retomar as coisas, seja esse futuro próximo ou não, mas esse futuro vai chegar e eu espero que ele chegue. Eu sinto que eu meio que desaprendi a viver socialmente. Tirando os caminhos das ruas que eu geralmente faço, ir pra um outro lugar fica meio assim... Me sinto estranho. Não sei se é um medo social, talvez seja só um gelo que eu precise quebrar pra poder voltar a ser quem eu era. Ou talvez eu já não seja mais essa pessoa. Talvez não seja medo a palavra. O medo é uma palavra muito forte, mas... Eu cresci muito o relacionamento de mim comigo mesmo. Eu acho que eu nunca fiquei tão comigo mesmo como nesses tempos. No começo eu não gostei, mas tendo um olhar de alguém que pôde fazer a quarentena, que teve esse privilégio de poder ficar em casa. Mesmo tendo que trabalhar e sair, mas eu não fazia mais nada que isso. Porque tem gente que precisa fazer muito mais. Tem gente que precisa sair. Eu não precisei e preferi ficar em casa o máximo que eu pude. Então pra mim eu fiquei muito tempo comigo mesma, assim. Eu precisei me consultar o que eu queria, qual é o meu objetivo. Isso me agrada? É do jeito que eu quero. E foi um pouco novo. Um pouco estranho no começo. Mas tudo que é bom a gente acostuma rápido, né? Eu achei que foi bem gostoso, assim, me ter como o único ponto de aprovação. Foi um pouco libertador. E eu tô com um pouco de receio, talvez, de começar a socializar e voltar a ser aquela pessoa que me deixava um pouco de lado, assim, e priorizasse os outros. Acho que é isso que é o meu problema. Olha, você vê que falar e chegar a uma conclusão em palavras faz você entender o que tá acontecendo. Eu acho que é essa a sensação que eu tenho, de me tirar como prioridade, talvez. Porque é uma coisa natural. Você acaba se envolvendo com outras pessoas. No sentido de trabalho, de relacionamento, seja de qual for. Eu acho que a sociedade meio que pinta muito que a gente precisa sempre estar rodeado de pessoas. O que é bom também. Eu adoro socializar. Eu amo. Mas, por outro lado, o que eu imagino que é o consciente coletivo é de que uma pessoa que é sozinha, o que fica muito mais introspectivo ou mais com ela mesma, é uma pessoa infeliz. Eu tive menos crises nesse tempo. Mas eu acho que eu sempre tive crises, seja sem quarentena ou com quarentena, é uma coisa meio que minha. Não é? Pela minha condição de ter ficado isolado das outras pessoas. Mas teve momentos que eu me senti muito bem também. Sei lá, acho que eu tô sobrizando. Será que esse é um receio só meu? Eu sou esquisito, né? Todo mundo tá louco pra sair. Tá louco pra socializar. Tá louco pra ir pra show, pra fazer rolê. E eu com medo de sair do meu pódio de prioridades. Eu falei que esse ia ser um vídeo polêmico, esquisito, um vídeo estranho. Mas eu acho que eu precisava falar. Esse Yuri que socializa também sou eu. Mas eu também gostei desse erro que eu tô sendo agora. Não pelas circunstâncias. Foi horrível. Está sendo horrível. E o pior é que uma pessoa prática vai falar. Cara, tá tudo nas suas mãos. É só você se policiar. Esse é o avião. Porque eu desencanei de ficar cortando o meu raciocínio. Só porque eu não quero que o áudio... Ai, gente, desculpa. Hoje foi um dia estranho. Já foram quase dois anos dessa situação. Tem gente que pira. Eu tive essa sorte de não pirar. Ou eu tô pirado e eu não tô sabendo. Talvez esse vídeo seja uma grande inspiração. E só não me contaram. Tá tudo bem. É sobre isso. Eu não sei se eu cheguei no meu ponto. Eu prometo que vai ter vídeos mais leves. Ou não, gente. Eu não vou prometer nada, não. Como eu falo, eu vou prometer presenir. Eu vou prometer que eu vou botar aqui. Ai, sim. Isso é o que eu. Se você curte música, ukulele, músicas autorais, covers... Um papo de boas aqui. Conversando de coisas aleatórias. Peço seu like. Se inscreva no canal se você curtir. É isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigadão. Te vejo lá. Tchau. Pensando que não existe certo ou errado, eu resolvi fazer esse vídeo pra poder expressar um pouco o que eu tô sentindo. Até fui style mesmo. Eu não sei o que vai sair daqui. Yes!